Boa tarde, bem-vindos a mais uma chazada de bola Hoje temos o prazer de receber o Mr. João Henriques Muito prazer, é uma honra recebê-lo Desde já lhe pergunto como é que está Sabendo que estamos nesta época de quarentena E é sempre difícil Mas para si parece que ainda está um pouco mais complicado Pois ao chegar à ilha temos aí umas condicionantes Como tem vivido estes momentos de quarentena E se tem mantido contacto com os jogadores Com a equipa e com o clube Sei lá, é um prazer estar aqui convosco Partilhar tudo o que seja falado De futebol é sempre um momento de satisfação E esta é a nossa paixão É esses momentos que se proporciona E eu estou sempre disponível para isso E agradeço-vos também o convite É um momento difícil Até porque logo por volta do dia 15 de Março Quando soubemos que íamos parar E fizemos o confinamento Nós saímos de Ponta Delgada Para estar junto as famílias neste período E tive 39 dias em tomar confinado a casa Só fiz a viagem de regresso aos Açores Na passada quinta-feira E agora estou aqui numa quarentena obrigatória Decretada pelo governo regional Mais difícil ainda porque estou entre quatro paredes E tenho apenas uma vista fantástica sobre a marina Que vai ajudando a respirar um bocadinho de ar puro Mas de qualquer forma é muito mais difícil Porque em casa sempre tinha a família E estávamos num espaço familiar Onde podia também sair de casa Porque eu moro fora da cidade E tenho um espaço onde posso estar na rua um bocadinho E agora aqui não Aqui dentro de quatro paredes Onde nos batem à porta para nos darem só a refeição E é complicado E é complicado Falta mais uma semaninha ainda De confinamento E pronto E tem sido bastante difícil Agora de resto Em termos profissionais Nós vamos mantendo as rotinas Habituais Eu tenho aqui o meu vizinho do lado É o meu treinador de guarda-redes O meu adjunto está no andar de baixo O meu procurador físico está na outra ponta do hotel Temos mais dois jogadores aqui no hotel Também que vieram no mesmo voo E vamos trabalhando Naquilo que é possível fazer agora Estamos só à espera também das notícias Relativas à abertura Ou reabertura do campeonato Para depois definirmos melhor Aquilo que é o nosso plano de recomeço E isso estamos um bocadinho na expectativa Até porque aqui também é bem diferente Porque nem para treinar ainda temos Alguma notícia Nem ordem Porque as instalações estão do governo Regional E estamos à espera que o governo regional Permita que nós utilizemos as instalações Só a partir daí é que podemos Depois regressar aos treinos É bem diferente As outras equipas têm os seus centros de treino Podem reiniciar quando querem E utilizar as instalações como querem Aqui não Aqui temos esta condicionante E estamos a preparar-nos para reiniciar Na próxima semana Mas sem ter ainda autorização por parte do governo E isso ainda dificulta mais um bocadinho De resto o contacto com os jogadores é frequente Nós mandávamos de férias até dia 3 Porque o estado de emergência seria até dia 2 Nós sabíamos que aqui na região então Isso seria escrupulosamente cumprido E esperávamos até dia 3 Os jogadores estavam de férias E receberam um plano individual Para estarem neste período Como se fosse um período transitório Onde receberam um plano individual Onde eles vão cumprindo Apesar de tudo nós vamos Estando em contato com eles Para ver como é que eles estão Como é que estão a responder Vamos tentando controlar um bocadinho O peso nesta fase Porque também este período Onde eles estão num plano autónomo De trabalho Foi só as duas últimas semanas Antes disso estivemos sempre em videoconferência Íamos tendo questionários Onde eles tinham que responder À hora do início do treino habitual Para mantermos a rotina Do levantar Do tomar o pequeno almoço E o questionário que eles respondiam Tinha a ver com a qualidade de sono O índice de fadiga Que eles tinham Quando acordavam Os dores musculares O índice de exposição Várias questões relacionadas Com o estado do atleta Para nós termos algum controle E depois Tínhamos a videoconferência Onde estávamos A ministrar o treino E estávamos ali todos um bocadinho A simular um bocadinho O balneário Que é a parte importante E que faz muita falta E mantermos As rotinas De estar em grupo De dizerem umas piadas Em conversar Muitinhos com os outros Nós deixávamos em aberto Ali um período inicial Dez minutos À vontade Eles Usavam com o cabelo Um do outro Depois o outro Rapava o cabelo E depois parecia uma tartaruga Aquelas brincadeiras Exato Exato E faz todo o sentido A união Ajuda também Que é necessário Depois era o treino E no final do treino Havia mais um questionário Mas é da processo Com subjetiva de esforço Relativamente ao treino Se fosse um treino Bidiário Nós no treino Bidiário Colocavamos mais Autonomia Mas essa autonomia Era relativa Porque era Com uma aplicação Onde nós Recolhíamos O tempo A distância E a intensidade Que efetuavam Normalmente A corrida Tínhamos acesso Ao percurso também Há várias aplicações Com isso As fáceis de controlar E quando Não havia Essa possibilidade Porque houve aqui Um período Onde as cercas sanitárias Apertaram um bocadinho mais E havia jogadores Que não conseguiam sair de casa Nós fizemos Com que todos os jogadores Recebessem uma bicicleta Em casa Para fazerem a parte De cardio Na bicicleta E não na corrida Nós lançámos desafios Aos jogadores Para tentarem fazer Alguns skills Com bola Individuais Num espaço Muito reduzido Mas depois Para fazer Alguns skills Colocámos ainda Para ser mais Mais dinâmico E haver mais variabilidade Também naquilo Que era as rotinas Convidámos Uns colegas Que trabalham Aqui em ginásios Para darem uma aula De body combat Aulas de cycling Para variarmos Um bocadinho Mas sobretudo Tivemos muita atenção À prevenção De lesões Continuámos com esse trabalho Da própria atividade E manter depois O trabalho de força resistente O trabalho De agilidade Exercícios Que nós também Mandávamos a filmagem Através de outra Plataforma Que nós já temos Habitualmente Que os jogadores Recebem os vídeos Individuais Do adversário E etc Mandávamos exercícios Que nós habitualmente Fazemos no treino De saco Com agilidade E aí Era para tentar Reproduzir um bocadinho Tendo em conta O espaço Que têm em casa E os recursos materiais Pronto E fomos variando assim Para tentar Minimizar o impacto Da paragem E foi este período Até agora Que decorreu Desta forma Tempo a reinventar Tempo a reinventar Ciclos E momentos E questões novas Mas faz parte Também isto nos ajuda A adaptar um pouco Tiago Passa-te a bola agora Eu queria agradecer Por ter aceito O convite O Mr. João Henriques É bastante importante Para nós Que ele esteja aqui A partilhar connosco Eu vou falar aqui Um pouco da sua carreira O Mr. começou aqui Com um monte de junto Em várias equipas Da Associação de Futebol De Santarém Depois passou aqui Para o Riachense Torres Novas Enenda Almeirinho Voltou a Torres Novas Como relembra estes tempos Aqui nestes clubes Da Associação de Futebol De Santarém Eu tenho dito sempre Que Acho que é um percurso Que a maioria Se calhar Até devia ter Porque dava mais valor Depois quando chegamos A um determinado nível E dava mais valor Daquilo que é As condições de trabalho As dificuldades De treinar Eu treinei Os escalões todos Primeiro de sub-11 Foi o escalão mais baixo Que treinei Por aí fora Até um escalão sénior Eu treinei Em todos Os níveis competitivos Em Portugal Combinados estritais A antiga terceira divisão Segunda divisão nacional Segunda liga Primeira liga Tive uma experiência No estrangeiro É um trajeto Longo Que não foi fácil Com alguma resiliência Pelo meio Porque Há momentos em que nós Pensamos E repensamos Se vale a pena Se não vale a pena Andarmos na luta E foi sempre Lá está Sem ajudas De empresários Na altura Cheguei à primeira liga Sem ajuda De um empresário Não tive Nunca E lá está E isso Dá mais valor Por um lado Mas por outro Eu olho para trás E sentimos aquilo Foi preciso Vinte e tal anos Para aqui chegar Desde que comecei a treinar Eu comecei a treinar No meu Estágio Na faculdade Era com cinco anos A licenciatura E comecei a treinar aí No Atlético O Clube Portugal Foi a primeira oportunidade Que eu tive de treinar Uma equipa de sub-13 Na altura E a partir daí Nunca mais parei E estamos a falar No ano 96, 97 Foi quando eu comecei A ser treinador Porque a minha opção Foi essa Foi deixar de jogar Para ser treinador Eu joguei Nos juniores Do União de Mar Ainda subia sénior Depois joguei O ano Atualmente Chama-se Futsal Mas era o futebol De salão Na altura Na primeira divisão Contra O Sporting Clube de Mar Que esteve na primeira divisão Contra as grandes equipas Na altura Que era o Correio da Manhã Exatamente Boa de equipas E então Chegava o Correio da Manhã E depois optei mesmo Por ser treinador Porque era aquilo que eu queria E depois nunca mais parei E obviamente fiz um trajeto De treinador de formação E no primeiro ano Que fui para tomar De regresso A casa Após concluir A licenciatura E depois de treinar O Atlético No Portugal Fui para uma equipa Também novamente Sub-13 Mas de Minha Onde tomar E em dezembro Estava a ser convidado Pelo treinador Da equipa sénior Para adjunto Porque ele Entrava no campo De treinos A seguir A mim Foi-me vendo A treinar Gostou Criámos alguma empatia E ele convidou-me No Riachense Fui com ele Para o Obrantes Depois A seguir Fui ser adjunto Do Paulo Leitão No Fátima Já na segunda divisão nacional Também fui convidado Sem conhecer quem era o treinador Fui convidado Para ser adjunto Primeiro E depois É uma bocada aventura É uma bocada aventura E depois segui Para o Rio Maior Estive no Rio Maior Na terceira divisão Com o Paulo Leitão Ainda como adjunto Depois Tive a minha Primeira experiência Como treinador principal No Rio Maior Como treinador principal Na terceira divisão E depois sim Depois comecei A minha carreira A solo Como se chama dizer Mas nesta fase Sempre A acumular A ser treinador de formação Até porque fui Também sócio fundador Da escola de futebol de tomar Ainda hoje existe Que era só A mesma escola de futebol A parte de formação Só E nós Fundámos esse Esse clube Que atualmente Continua a funcionar Em tomar E depois Entretanto Obviamente Tive que optar Por deixar Porque tinha que Muitas coisas Já a meu cargo Eu fui também dando Sempre O primeiro e segundo nível Na associação de futebol de Santarém Como proletor Desde 2002 Até há dois anos atrás Fui sempre proletor Dos cursos Sempre E foi Um percurso E foi fazendo A minha formação Ao mesmo tempo O segundo nível O terceiro nível O quarto nível E tenho o EFA Pro Muito à custa Da minha possibilidade De ter saído do país Para ter dinheiro Para pagar o EFA Pro Basicamente É assim Que funciona Para quem não sabe Não fica realmente barato Não Não fica É um percurso Que até essa altura Foi sempre A gastar muito mais Do que Do que A ter É o tal investimento Sem dúvida Sem dúvida E pronto Pode continuar Pode continuar Não É basicamente Isto é resumido Um percurso Eu por vezes Quando Quando Se fala Das condições De trabalho Aqui na primeira liga E nós queixamos Eu queixo-me E eu depois Já às vezes Penho-me a refletir E olho para trás E eu estive em sítios Que não lembra ninguém A equipa técnica Era eu E eu era o treinador Principal O adjunto O treinador O guarda-redes Era tudo Aquelas coisas todas E em balneários Só eu cabia E para tomar banho Tinha que estar quase De joelhos Porque o chuveiro Não tinha A dimensão suficiente E etc Sem condições Absolutamente Nenhuma Duas, três bolas Por treino Tínhamos que inventar Imprevisar Completamente Várias situações Eu passei por isso E dou muito mais valor Às condições Que nós vamos tendo agora As coisas vão crescendo Tive Entre aspas E eu acho que isso é um mérito Desde essa altura De ser Entre aspas Muito profissional Daquilo que fazia Atuar sempre Ao contexto Mas ser sempre Muito rigoroso Com o meu trabalho Atuar da mesma forma Com uma equipa De formação E quando eu digo A mesma forma Obviamente no conteúdo Mas sim Na atitude Perante o treino E perante a competição Desde a formação Desde qualquer um Dos patamares Competitivos Fui sempre muito rigoroso Muito organizado Gostei sempre das coisas Bem feitas Que as pessoas não falhassem E isso também E isso também vai dar Um background bom Para poder continuar A evoluir na carreira Até surgir A oportunidade De treinar pela primeira vez Em Portugal Numa liga profissional E novamente Como adjunto Que isso foi outra situação Que aconteceu Sim Lá está E foi uma situação curiosa Não é? Isto Eu era Lá está Era Prelector No curso De Santarém Do segundo nível E o Kennedy Era um dos alunos O Daniel Kennedy E ele Criámos ali Alguma empatia também E ele convidou-me Para ser Adjunto No Leixões Para ir trabalhar com ele E eu na altura A primeira resposta Que lhe dei Foi Com todo o respeito Já passei Essa fase Da minha vida Eu tenho convites Para ser treinador principal Em vários Vários sítios Vou continuar a minha carreira E agradeço-lhe a mesma E foi a minha primeira reação Depois de muita insistência Depois de me quase Levarem arrastado Até Até Matezinhos Até Matezinhos Para Para conversar Com o presidente E com Com a administração Ia sempre Com muitas reticências Com muitas dúvidas Não porque Ia ser outra vez Um adjunto Não era essa a questão Não achava que era É esse o percurso Que eu queria Mas Felizmente O Daniel Kennedy Conseguiu-me Convencer Até porque Entre aspas Ele desde o início Me tinha dito Que No papel Seria assim Porque ele já lá estava Ele era o treinador Principal Mas Essa época Seguinte Seria Dois treinadores Basicamente Não havia o papel Do adjunto Havia ali sim Era Tudo da minha Intena responsabilidade E ele estava Comigo Nessa 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 situação Portanto Éramos dois treinadores Agora no papel Obviamente E foi assim Como eu fui para lá Era como Treinador adjunto Eu Estive sempre Com o pé atrás Acerca disso Porque já não estava Habituado A ser novamente O treinador adjunto Mas Quando percebi Que a realidade Era essa Eu ia atuar Basicamente Como o treinador Principal ali Eu e o Daniel Senti-me bem Senti-me à vontade Felizmente Que as coisas correram bem Não tanto Porque o Daniel Kennedy Teve um problema Pessoal E teve de sair E ele Basicamente De lá está Me obrigou a ficar Porque eu disse Na altura Que queria sair Que era ele Que tinha convidado E quando ele saiu Saiu à terceira jornada Nesse campeonato Eu disse Que obviamente Que não ia ficar Foi ele Que me convidou Para ir E ele e o presidente Obrigaram-me Basicamente A ter que ficar E eu disse Que não queria Que ninguém nunca Pensasse Que eu estava A dar uma facada Como se chama dizer Exato E aproveitar-me Da situação Mas ele pediu-me Por tudo Porque eu estava À par do que Estava a passar com ele Não era uma situação De resultados Não era nada disso Era uma situação Pessoal Que ele não podia continuar E eu acabei Por aceder Tive uma semana Entre aspas Com o Interino Que foi o que saiu Para fora Ganhámos o jogo Em casa Um Porto fortíssimo Porto B Fortíssimo Que tinha na altura O Dalot De um lado Tinha os Diogos A central O que gosta O guarda-redes Na frente Era Galenos Era André Pereira Era uma equipa Muito, muito forte Nós vencemos esse jogo Uma bola a zero E o presidente Disse logo Vamos tirar Vamos tirar essa coisa Do Interino E ele assumiu Que eu seria o treinador Até ao final E infelizmente Passámos Ou melhor Eu quando saí para o Passos Nessa época Deixei o clube Na segunda posição Em lugar de subida Foram seis meses Fantásticos No Leixões Num grande clube Clube enorme Que merecia estar Na primeira liga Pelos seus adeptos Pelo clube que é Pelo historial que tem Mas foi esse clube Que me abriu as portas Para o futebol profissional E através do Daniel Cânion Ou seja O ministro Que dois anos antes Tinha estado no Fátima Na distrital Chega a passar De dois anos A um Leixões E ainda tem o convite Para ir para o Passos Ferreira Na primeira liga Foi aqui Uma projeção Sim Lá está Foi Fátima Subida Foi a segunda divisão Fátima Exato Onde depois Lá está Eu também tenho Umas ideias muito fixas E um desentendimento Com o Com o Administrador Investidor Na altura Que queria basicamente Dizer quem é que jogava E eu não deixo Nunca deixei isso acontecer E tudo por causa De um guarda-redes A verdade é essa Foi um guarda-redes Ele jogava O guarda-redes Que eu queria E não o que ele Tinha contratado Para ser O titular Jogava aquele Que eu achava Que era o melhor E melhor para a equipa E ponto final Parágrafo Sempre foi assim Sempre será E claro Sem razão Também Nenhuma Porque a classificação Nós estávamos Dentro dos objetivos Que era lutar Por uma subida Novamente E estávamos A jogar Para isso Estávamos Dentro Do provisto Mas depois Esse desentendimento Deu em despedimento No dia Do meu aniversário Foi a minha prenda De anos No dia 31 de outubro E pronto E ficou Ficou por ali Essa continuidade No Fátima Na segunda divisão E depois A seguir Surge esta situação Leixões E passos Mas lá está Senti-me preparado Porque foi Um percurso longo Exato Quando chegamos Ali Ao Leixões Eu estou Mais que preparado Não só para Leixões Mas para tudo O que vem a seguir E Eu acho Não me arrependo Eu podia ter Feito um percurso Mais Como é que eu posso dizer Mais cedo Chegar à Primeira Liga Como eu desejava Mas Quando me apareceram Algumas situações Para ir para a Primeira Liga Eu Lá estava Vou voltar Outra vez Ao meu Mal feito Entre aspas A primeira vez Que há um treinador Que estava na Primeira Liga Um treinador conceituado Que me abordou Para ir para Para a Primeira Liga Precisava de um preparador físico E eu Não queria entrar Com um preparador físico Porque não era Preparador físico Tenho Obviamente A minha formação Na área De Educação Física Tenho mestrado Em treino De jovem atleta Tudo bem Mas Eu queria E se sou Treinador Sempre fui Desde o início E por isso Não era a área Que eu queria Então rejeitei Uma vez Rejeitei a segunda vez Porque A segunda abordagem É um treinador Que diz Que precisava De alguém Para acartar Uns pinos E eu Foi no mesmo momento Voltei as costas E fui-me embora E podia ter Entrado nessa altura Facilmente Engolido um sapo Por ali E entrava E tentava Fazer o percurso Mas eu não concordo Que seja assim Faz parte do meu feitivo E depois Fui Obviamente Demorando muito Mais tempo Para chegar Porque Quando não temos O nome De um jogador Que tem um percurso Reconhecido por todos Que facilita Tem que ter competência Na mesma Mas facilita O acesso E ainda Numa fase Onde Lá está O professor De educação física Não era treinador De futebol Eu apanhei ainda Essa fase Hoje em dia Felizmente Isso está Completamente Fora de questão É bem diferente Há espaço Para todos Como está provado E isso Das competências Não é preciso Ter um diploma Ou não ter um diploma De uma licensatura Para termos As competências Isso Está aberto A todos Infelizmente Que é E está mais provado Que seja De que área Nós vimos Ou como jogador Ou como Professor de educação física As competências Depois vão Permitindo Que nós continuemos O nosso percurso Mas lá está Esse foi um percurso Difícil até ali E depois foi Meteórico De uma Distrital Segunda divisão Segunda liga Primeira liga Pronto E quase subir ali Uma escandinha E chegar Primeira liga Sim Foi Uma travessia De um deserto Grande Com a necessidade De ter que ir Até a Arábia Saudita E aos Emirados Pelo meio Mas Contra bem que Tudo assim Exatamente Foi difícil Mas também Sabe melhor Estar aqui E dizer que Olho para trás E sinto que O percurso Foi longo Foi difícil Demorado Mas também Deu-me Várias Valências Que outros Não têm Eu posso não ter Uma coisa Que é também Importante Que é um balneário De alta competição De vivência De jogador De um balneário De alta competição Tive Tive Como jogador Obviamente A maioria Teve De futebol Por formação E pelos primeiros Anos de sénior Num contexto Diferente Agora Um balneário De alta competição De elite É diferente E essa experiência E essa valência Nós vamos ganhando Agora E vou ganhando Há menos tempo Mas O que tenho Outros também Não têm Estas valências Todas Ter passado Por várias Situações difíceis De ir Outropassando E queimando etapas Não dar Um salto Maior que a perna E estar sempre Preparado Para cada uma Das situações E adaptações A cada um Dos contextos E que é fundamental E aqui temos a prova Desculpa Tiago E aqui temos a prova Que não há uma receita Ou um caminho A percorrer Para lá chegar Há vários caminhos Há várias Condicionantes Há realmente O jogador que acaba E fica logo no top Há o jogador que acaba E já nem quer saber de bola E há várias condicionantes E é isto E o futebol também tem giro E a magia que temos É cada vez melhor Por aí Tiago Não, e pronto E concluir E passar a partida agora Ok Queria perguntar aqui A título da Curiosidade Sabendo que O Mr. João É dali Da zona de Santarém E ligado à Associação de Futebol De Santarém O que é que faz falta Ali Na Associação de Futebol De Santarém Para voltar a ter um clube Na primeira divisão Há algum Que chegue cá para cima E que volte A estar representado Naquela zona do país Não é fácil Chegar sequer Aos campeonatos nacionais Na zona de Santarém Exato Porque O tecido empresarial Na zona Caiu muito As indústrias Da região Na altura Eu lembro-me que O meu pai Foi diretor Do União de Tomar Na primeira divisão Fazia parte Do chamado Departamento de Futebol Como era chamado Na altura E nessa altura Sim Tomar Tinha Indústria Tinha Indústria Do papel E Do plateio Loixas Muito conhecida Ali As loixas Também Várias Indústrias Que permitiam Que Sustentarem Um bocadinho O futebol Até porque O nome De União de Tomar É União Futebol Comércio E Indústria De Tomar E isso tudo Gravitava À volta do clube E hoje em dia Existe muita dificuldade Tomar Mudou radicalmente Por exemplo Deixou de ter A indústria Passou a ter Mais o turismo O comércio E o turismo E o clube Está no campeonato Distrital E passou por uma altura De grandes dificuldades Financeiras E agora está Num retrocesso Àquilo que Poderá ser E aspirar Uma seguida A um campeonato nacional Agora Qualquer uma das equipas No distrito de Santarém É isso Longe dos grandes centros Não é Onde as indústrias Mais viradas Para o norte Vão E olha Basta olharmos Para o mapa Das equipas Na primeira liga E na segunda São do norte E o tecido empresarial Mais forte É a mesma norte E não há dúvida nisso E depois Lisboa Porque depois Temos aqui Uma equipa Na Madeira Uma equipa Nos Açores Que há pouco tempo E uma equipa No Algarve Estamos divididos Entre Quatro equipas Em Lisboa E o restante No norte A primeira liga É isto E está Apenas lá Também tinha lá A Delta Sempre a apoiar E hoje em dia Não existe isso Mas é raramente Mesmo no Alentejo E tudo está difícil Exatamente E esta região A região de Santarém Tem essa dificuldade E dificilmente Nos próximos tempos Conseguirá A aproximar-se De uma segunda liga Se quer O campeonato nacional Vai tendo Este ano Tinha duas Um Fátima E uma União de Santarém Mas dificilmente Num curto espaço A média O tempo Consegue entrar Num campeonato profissional Porque é muito difícil Até porque O acesso Aos campeonatos Profissionais É difícil Estamos a falar Em estas equipas Para 72 72 Para subir em duas equipas É muito complicado Já agora faço-lhe a pergunta E é uma das questões Que temos levantado Muitas das vezes Seria importante Mudar a dinâmica Das subidas E descidas Entre CNS Segunda liga E mesmo até Primeira liga Seria mais competitivo Um tal Playoff Como já existe Em alguns países Naquela parte Final do campeonato Eu olho Um bocadinho Para aquilo que acontece Em Inglaterra E acho que é Um acesso Mais justo Um modelo mais justo As duas primeiras equipas Subirem diretamente E depois haver ali As quatro seguintes Terem a possibilidade De ainda terem Mais uma vaga E isso é importante Para a competitividade Era muito importante Porque nós estamos Com quatro zonas Se não me engano Quatro zonas Quatro zonas Os primeiros E segundos Classificados Fazem o Playoff Para se virem duas E depois No playoff Estamos a falar Num jogo Em que podem deitar A época toda Ainda há pouco tempo Atrás A União de Leiria Sem perder jogo algum Não conseguiu sequer Subir É complicado É muito complicado Temos aqui o Praiense Que anda aqui A épocas consecutivas A tentar O Vizelo A mesma coisa Que fazem-se épocas Fantásticas E depois Num jogo Num pormenor Fica tudo Pronto Novamente A estar com a zero E mais um campeonato Para tentarem subir É muito complicado Depois muitas das vezes É os investimentos também E depois acaba Alguns Começar a deixar de investir E Exato E lá está É difícil Esse modelo Das subidas E das descidas Deve ser repensado Agora também É um facto É que Uma segunda liga Não é um campeonato fácil É um campeonato Muito duro Muito difícil Equilibrado Todos os anos Se vê Grande Incógnita Relativamente Aquilo que é A classificação É muito equilibrado Todas as equipas Perdem muitos pontos Em todos os campos E é um campeonato Muito difícil Muito exigente Mas que também Tem um grande investimento Sem grande retorno E a questão é mesmo essa É difícil Pois manter as equipas Com esse nível Durante muito tempo E essas zonas Lá está Como estávamos a falar De Santarém Conseguir entrar Numa segunda liga Precisa ter Um apoio Financeiro Muito forte Para manter Falando aqui Do futebol E sabendo Que há a partir Da classe Os jogadores Quanto mais As divisões Acima Mais qualidade Tem E certamente É óbvio Ou é natural Que assim o seja Mas o Mista Treinou Streetal CNS Segunda liga Primeira liga As diferenças Do jogo Da forma Como se encara Os jogos Da Streetal Como se encara A CNS Como se encara A segunda liga E primeira liga Eu falo Um bocadinho Pelo meu Trajeto em si Porque eu Estive sempre Em equipas Que lutaram Sempre por subidas De divisão E aí A questão Que eu tinha Sempre Tive sempre Os melhores jogadores De cada uma Das divisões Que treinei Depois também Tinha sempre Uma ideia De jogo Muito ofensiva Onde Tinha que ter As despesas Do jogo Sempre Assumir o jogo Ter uma boa Primeira fase De construção Muitas equipas Com blocos Muito baixos Ia ter que Enrajar soluções Para ultrapassar Essas equipas Que não chegava Jogar Num contra-ataque Numa transição Ou jogar No futebol direto A maior parte Em campos Às vezes Com dimensões Reduzidas Pequeninas É difícil E difícil De ultrapassar Essas equipas Mas Estratégicamente E relativamente À preparação Como eu disse Há bocado Quando estava a falar Do meu trajeto Eu fui sempre Muito rigoroso Com aquilo Que pretendia fazer E não Fugia muito Daquilo que eram As minhas ideias De jogo Independentemente Do patamar Competitivo E eu recordo Um jogo Contra uma equipa Que eu não me recordo Bem o nome Mas sei que era um pelado Uma caixa de fósforos Autêntica As pessoas diziam Todas que lá Era impossível Jogar como a gente Habitualmente Jogávamos Porque estávamos Na altura Em Torres Novas E o Torres Novas Tem um estádio E um campo grande Dimensões quase máximas Um relevado Natural E fomos a esse Pelado E todas As indicações Sempre que me davam E das observações É que não conseguiríamos Jogar da forma Como jogávamos E eu Contrairiei Contrairiei isso Fomos lá E fomos fazer E eu disse aos jogadores Imaginem que estamos a jogar Fute de sal Basicamente E foi isso que nós fomos fazer Para terem a ideia No jogo E tendo um ataque cardíaco Quando o meu guarda-redes Até um cabrito Fez a um avançado Para terem essa ideia Foi o que aconteceu Ganhámos o jogo Continuámos o nosso percurso Mas isto para dizer Que desde o início Olhando Para esta Esta figura Do guarda-redes Fazer um cabrito Ao adversário Que ninguém gosta Ninguém Ninguém perde Mas é para imaginarem Que hoje em dia A gente olha para o Marco Que é o nosso guarda-redes Titular Ultimamente tem sido O nosso guarda-redes Titular E é por ali Que a gente sai E pedimos ao Marco E ele tem qualidade Para isso Para fazermos A primeira fase Construção Muito apoiada E curta E chamar o adversário Para depois Jogarmos entre a linha Zona profundidade E desde essa altura Que eu defendia Que era assim No campeonato distrital Era assim Que se as equipas Fossem mais atrevidas E nos tentassem impedir Na primeira fase Da construção Ou se tivessem Blocos mais médios Ou baixos Nós teríamos Ter a paciência Para ter bola E para contornar Os obstáculos Que nos fossem criando E isso foi desde o início A minha ideia Mesmo quando Quando iniciei No futebol formação Eu dou exemplo O meu observador Hoje O meu analista Foi meu jogador Com nove anos E ele E ele Hoje se recorda No futebol set Sabe perfeitamente Que nessa altura Já era exigido Que eles fizessem Um futebol Muito Muito apoiado Apoiado E outro exemplo Que eu tenho É no meu primeiro ano De treinador Eu tinha No Atlético de Portugal Sub-13 Na altura Jogava Onze Futebol onze E tinha um jogador Que tinha muita força Relativamente aos outros E ele marcava Cantos diretos Ele chegava ao meio campo Se rematasse a baliza Fazia sempre gol Guarda-redes não conseguia Defender bola alguma Era as balizas de onze Tudo o que era Uma falta Em qualquer parte do campo Ele conseguia Fazer gol E ele Comigo estava proibido De o fazer Porque tínhamos que encontrar As soluções ideais Para lá chegar Porque quando ele Chegasse a sub-15 As coisas iam ser Completamente diferentes E a sub-17 Então acabava-se A brincadeira Dos cantos diretos E essas coisas E não conseguiria E desde essa altura Que eu pensava O jogo assim E continuei A pensá-lo Dessa forma Obviamente Que hoje em dia As coisas vão Sempre evoluindo Um bocadinho Relativamente Àquilo que é As condições Que nós temos De preparação De um jogo Em que nós Temos a nossa Ideia clara E objetiva De jogo Mas que também Temos que nos adaptar Muito àquilo que é O contexto E o contexto Seja o adversário Seja o campo Onde vamos jogar Seja o nosso Estado de forma A nossa confiança Aquilo que nós Podemos fazer E eu claramente Aqui nós Toda a gente Já o Santa Clara Faz mais pontos fora Do que em casa E toda a gente Se questiona por isso É muito difícil Jogar aqui A relva Nos Açores Não dá confiança A quem quer sair A jogar Na primeira fase De construção Poucas as equipas São aqui Que arriscam essa fase E nós também Temos que evitar fazê-lo Mas como jogamos Em casa E as equipas Depois jogam mais Na expectativa E no erro Torna-se mais difícil Para nós conseguirmos Até porque É uma relva lenta Não é uma relva rápida Quando nós queremos Com que as equipas Tenham mais dificuldade Na aceleração do jogo Nós não conseguimos fazê-lo Nem nós Nem a equipa nenhuma Que aqui vem Alguma coisa Os grandes também vêm aqui E têm muita dificuldade Em jogar Aqui connosco É por nós É pela nossa culpa E também pelo relevado Que é um relevado antigo Ele já está muito melhor De quando cá chegámos Pela manutenção Mas que nunca vai ser bom Porque o relevado Tem grandes problemas E depois Quando vamos fora E apanhamos relvas boas Já conseguimos fazer Aquilo que nós treinamos E qual é a nossa ideia Isto para dizer o quê? Para dizer que nós Muitas vezes Somos mais pragmáticos Precisamente pelo contexto em si E fugindo E não fugindo muito Às ideias que nós temos De tentar sair Na primeira e segunda fase Sair curto Às vezes chamamos O adversário Para isso mesmo Para depois usarmos A profundidade E o jogo entre linhas Mas a ideia Tem sido sempre a mesma Seja do distrital Até à primeira liga Há uma ideia muito exata Daquilo que nós Queremos fazer No jogo Falando agora Aí na Santa Clara Qual é Quais são as condições Assim do clube Já que estava a falar Da relva A nível de jogos Envolvente dos adeptos Como vê Isto tudo Um grande entusiasmo Pelo regresso À primeira liga Primeiro Nós curiosamente O primeiro jogo Que fazemos em casa É com o Braga A época passada Estávamos a perder 3-0 ao intervalo E batámos 3-3 Num jogo Onde as pessoas Estavam com entusiasmo Brutal Ultimamente Ao regresso À primeira liga E as pessoas Têm Boas casas Sempre Têm estado No estádio Não falamos Obviamente Na questão Dos grandes Mas Geralmente Temos umas casas Sempre muito boas Para aquilo Que é a realidade Da ilha Agora A estrutura Em si É uma estrutura Que foi Um Santa Clara De 15 anos Afastado Dos grandes palcos E que Não tem Infraestruturas próprias Que está limitado Às As condições Que o governo Nos dá E Quanto a isso Nós Depois Não conseguimos Fazer Tudo aquilo Que gostaríamos De fazer A manutenção Dos relevados Nós temos Dois relevados De treino Que são dentro De duas escolas Nós temos Aulas Aulas De educação Física Ao mesmo tempo Que o treino Para terem Ideia Um Parece cimento O outro Parece Um lamaçal Dois pisos Completamente Diferentes As pessoas As pessoas Que cuidam Da relva São pessoas Que nem Jardineiros Eram Estão Nas câmaras É como se estivessem No governo Na função Pública Para Tem o horário De entrada O horário De saída Se o treino É depois Da horário De saída Regar Não dá Porque já Foram embora Muitas dificuldades Parece surreal A diferença E muitas As vezes Quem está Quem está Por fora A ver um jogo Que só Em plena televisão Não dá Não dá Sequer o ênfase A perceber A quantidade Condicionantes Que existe Nas equipas Com menor Capacidade Ou mesmo Sem infraestruturas É verdade É muito difícil Até porque nós E eu comparo Um bocadinho Com o Passos O Passos tem Neste momento Uma série De infraestruturas Completamente Já muito Boas Para a dimensão Do Passos Que têm capacidade Para treinar Em dois Três campos De treino Mais o estádio Que é seu Treina a hora Que quer Tem os profissionais De manutenção Funcionários Do clube É completamente Diferente E nós aqui Vamos equipar Um estádio Apanhamos um autocarro Para ir treinar E voltamos Do autocarro Para ir tomar banho Ao estádio No estádio Onde é a nossa casa Nós já tivemos Períodos de dois Meses e tal Sem tocar naquela relva Só ir lá jogar Nem nós conhecíamos A relva já Nem a dimensão Do campo Nem nada disso Com muitas dificuldades Onde eu cheguei Escolas Escolas Basicamente E temos casos A bola no chão Nós não conseguimos Treinar em casa É diferente Há sempre as referências Do campo E essas Sem dúvida E depois temos Os dois campos Têm dimensões Completamente diferentes Do estádio Relvas diferentes Pisos diferentes Os jogadores Os jogadores Em qualquer um dos campos Não conseguem Estar de cabeça Levantada A ver o jogo A ler o jogo Com a bola no pé Porque ela vai estar A saltar Ela não vem direita Para fazerem uma recepção Eles têm que olhar Bem para a bola E mesmo assim Não chega a um toque Tem que ser dois e três Para ela ficar quieta O que dificulta muito E depois nós Os jogadores que temos Têm qualidade E nós trabalhamos bem E quando chegamos fora É só termos ali Um periodozinho de adaptação Que é o aquecimento E já estamos prontos Para fazer aquilo Que nós queremos E gostamos de fazer realmente Nós fazemos sempre Jogos muito bons fora No geral Há um ou outro jogo Que não corre bem Naturalmente Mas nos jogos No geral A equipa Mostrou sempre A organização E a ideia de jogo Muito clara Não é uma equipa De que se querer ver Livre da bola nunca É uma equipa Que gosta de ter bola É uma equipa Que sabe não ter bola É uma equipa Que sabe transitar É uma equipa Que tem os princípios Bem definidos E isso deixa-nos Depois orgulhosos Porque toda a gente Reconhece um bocadinho isso Claro Tiago Desculpa E em termos da identidade O ministro já falou aqui Que gosta de sair a jogar Depois chamar o adversário Jogar entre linhas Meter em profundidade Mais ou menos Essas as ideias principais Do modelo de jogo Da Santa Clara Sim, são princípios Que nós temos Que são muito claros Nós quando não temos bola Sabemos exatamente O que temos que fazer Gostamos de pressionar O mais perto Da baliza A adversária possível Gostamos de roubar a bola No meio-campo A adversária Porque sabemos Que estamos mais perto Também para Para fazer o golo E esse momento É muito importante Para as transições E nós a isso Conseguimos surpreender Muitas vezes Os adversários Condicionando Algumas Porque nós Temos Damos Énfase Àquilo que o adversário Faz Não preocupados Com isso E condicionar A nossa ideia Ao adversário Não Mas O nosso plano de jogo É bem definido A estratégia Para esse jogo É bem definida Para sabermos Exatamente Como o adversário Gosta de sair Tentamos condicionar Essas saídas Tentamos condicionar Os pontos fortes Nessa saída Os jogadores Mais influentes Na saída Para depois Podemos roubar Muitas bolas E podemos transitar Com perigo Esse é o nosso Modelo defensivo E também sabemos Quando as equipas Tiverem o mérito De nos empurrar Para blocos médios E blocos baixos Também sabemos O que é que temos Para fazer Apesar de também Termos noção De ficarmos Mais longe Da baliza Também sabemos Que temos mais Espaço Nas costas Do adversário E dependendo Do adversário Também às vezes Convém fazer isso Para termos Esse mesmo espaço Nas costas Da linha defensiva Vai dependendo Muito dos adversários Agora A nossa ideia Do modelo defensivo É muito clara Nós somos muito agressivos Por toda a bola Condicionamos Muitas vezes Espaços De jogo para jogo Dependendo do adversário Se há adversários Que são muito Fortes no jogo Exterior Nós condicionamos Esse jogo Exterior Obrigamos-nos A jogar por dentro Que é para nós Galarmos mais bola Que eles não Sentem confortáveis E vice-versa Se há adversários Que gostam Mais o jogo Interior Nós somos Damos-lhes Os corredores laterais Para eles Terem mais acesso Por aí Porque não são Tão fortes E isso vai Dependendo dos adversários Se for uma equipa Que insista Sempre Nesse Nesse Jogo Mais Na primeira fase Quando estamos No jogo curto Nós tentamos Não deixar Obrigar a bater Porque depois Nós somos fortes No jogo aéreo também E somos uma equipa Nos duelos individuais Muito forte Quando achamos Que a equipa É muito forte Também nessa área Nós convidamos-nos A sair curto Para nós podermos Depois saltar Em determinados momentos E isso já faz parte Do plano estratégico Para cada um dos jogos Agora Esses princípios São evidentes Desde há dois anos Esta parte da equipa No modelo defensivo Ofensivamente Privilegíamos A saída curta Há adversários Que também sabem isso E que nos tendem A condicionar Temos a vantagem Lá está De ter um guarda-redes Que mete curto Mete entre linhas Mete longo Mete na largura Mete em todo lado O pé esquerdo O pé direito E isso é uma mais-valia Para nós Depois Lá está Temos a mais-valia De ter neste momento Três laterais esquerdos Um que dá muita profundidade Que é muito forte Na profundidade Um que é muito forte No processo defensivo E outro Que Estar ali É mais híbrido E são completamente diferentes E permite-nos Cada um dos jogos Utilizar Cada um deles Para diferentes situações Tal como os nossos médios Jogar E lá está E quando nos dizem Qual é que é o sistema Nós temos princípios Nós conseguimos Depois Ser maleáveis Ter uma linha 3 Ter um 4-4-2 Lousango Um 4-4-2 Tradicional Ou um 4-3-3 Nós conseguimos Passar por isso Até porque Vamos trabalhando isso Ao longo do ano Vamos tendo Essas situações E depois Consoante O contexto interno Estamos a falar Da forma física Das lesões Dos cartões E da disponibilidade Dos jogadores Que temos ou não temos Eu cheguei O ano passado Para passar Do 4-3-3 Para o 4-4-2 Por uma razão simples Os meus aulas Estavam todos lesionados E Obrigado E essas condicionantes Às vezes as pessoas Não têm noção Porquê é que isso aconteceu Outras vezes É porque Nós temos Toda a gente disponível Mas Consoante o adversário Nós Achamos que devemos Ter o Lousango Para sermos mais fortes No corredor central E ter laterais Para dar a profundidade E com dois Avançados Como nós costumamos ter Isso depois vai Dependendo muito Daquilo que nós E daquilo que nós Sentimos também Dos jogadores E eles têm que Sentir confortáveis Naquilo que estão a fazer É sempre uma questão Importante E identificados Com aquilo que se está a fazer E desde que estejam Identificados com os princípios Depois Seja o sistema Que nós Colocarmos E obviamente Que isto não é Colocado Olha amanhã Vamos jogar Em 3-5-2 Não tem nada a ver Isto tudo Nós estamos Quando achamos Que vamos mudar Para um Terminado jogo Nós Começamos muito cedo A trabalhar isso Até porque As pessoas ficam logo Identificadas Com o que vai acontecer No primeiro treino da semana Toda a gente fica logo a saber Até porque Nós temos uma maneira De trabalhar Não sei se alguém faz Igual se não faz É a maneira que nós achamos Que é indicada Para a nossa forma De pensar o jogo Temos os princípios definidos Trabalhámos desde o início Modelo ofensivo E defensivo Médio de jogo Ofensivo e defensivo Muito claras Transições O que é que devemos fazer Em cada uma delas A reação à perda Que é fundamental Como é que a devemos fazer Está tudo definido Relativamente a isso Mais Os esquemas táticos Até porque nós somos Uma das equipas mais fortes Da liga Nos esquemas táticos Vamos compensando Muito Em termos ofensivos Aquilo que pode ser A nossa ineficácia No processo ofensivo Com os esquemas táticos E depois De termos isso Bem definido Tudo o resto Nós vamos Alineamos a semana Muito fácil É o primeiro treino da semana Nós fazemos Uma análise ao jogo Sempre Olhamos para o jogo O que é que fizemos bem Menos bem O que é que temos de trabalhar Mais para melhorar Este ou aquele aspecto Os erros individuais E coletivos Muito cara a cara Muito Numa perspectiva Construtiva Sempre Não sou treinador De andar aos berros Ponta-pés De caixote Lixo E campobalhotas Aquelas coisas todas Não faço Digo Como estou aqui A falar convosco Digo Olha Erraste Por isto Por isto Por isto Para não errar Tens que fazer isto 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 Vamos trabalhar É normal Mas essa análise é feita Individual e coletiva Fazemos essa análise Não é nada exaustivo Nós estamos a falar sempre De um meeting Que nós fazemos Antes de iniciar Um treino Fazemos um meeting De 15 De 20 minutos Às vezes No mais Os mais longos Vai aos 30 minutos Mas já é com muita conversa Pelo meio E nós Nunca passamos isso Porque achamos Pois é muito exaustivo E depois A partir daí Para a frente Deixamos daquele treino Às vezes Muitas vezes É o treino de recuperação E ainda estamos a falar Do jogo anterior Treino de recuperação E no seguinte Já estamos a falar Ok O processo ofensivo Do adversário É assim E nós mostramos Só o processo ofensivo Depois de mostrarmos O processo ofensivo O nosso trabalho em campo Vai de encontro Àquilo que vai ser O nosso processo defensivo Para aquele jogo As nuances Obviamente Lá estão os princípios Estão lá Mas para este jogo Nós vamos Ok Vamos condicionar A saída aqui Fazemos isto ali Já começamos a direcionar No treino seguinte Mostramos Aquilo que é O processo defensivo Aquilo que são Os erros Mais comuns Que a equipa Apresenta As dificuldades Maiores Onde nós vamos Explorar E então o treino É direcionado Exatamente Para Ok Vamos entrar por aqui Vamos chamá-los aqui Vamos aproveitar isto Ou aquilo Este jogador Tem dificuldade A fechar por dentro Ou qualquer coisa do género Vamos explorar isto E trabalhamos os exercícios De acordo com isso E depois No treino Seguindo Não há mito Obviamente Direcionada Direcionada para o adversário E ao fazê-lo Nós As primeiras coisas Que eu fiz Já há muito tempo É perguntar aos jogadores Se sentem bem assim Se é muita informação Se é informação desnecessária Se acham que é muita preocupação Com o adversário Ou não E eles dizem que não Que sentem-se muito confortáveis Dentro de campo Diminui muito a incerteza Daquilo que vai acontecer Conhecem profundamente O adversário Sabem o que é que têm que fazer E sabem quais são Os nossos princípios E eles estando seguros nisto E confortáveis Com este tipo de abordagem Facilita E eles dizem que facilita muito Porque sabem As características todas Para além dos vídeos Individuais que eles recebem Dos possíveis adversários Diretos na zona de campo Que ocupam E essas características Também Já ajuda também A perceber Se tem que dar mais espaço Ou menos espaço Para o adversário Receber Deixá-lo receber primeiro Ou não deixá-lo receber Dar-lhe espaço Não dá espaço Etc Por aí fora Isso é um trabalho Muito específico Agora Uma coisa que Nós fazemos sempre Desde o primeiro treino Até o último É as situações de finalização Que é fundamental As situações de finalização Com maior ou menor complexidade Para dar mais confiança Ou para criar mais dificuldade Isso aí depois vai dependendo também Do estado anímico Da equipa E daquilo que foi O resultado anterior Como é que é a semana Sobre vitórias É sempre mais fácil Nós também Podermos exigir mais E podermos Mais Criar mais 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 stress Em termos de complexidade Do que propriamente Após uma derrota Onde a cabeça já não está No sítio certo Onde nós podemos Ter outro tipo de abordagem Mas isso faz parte também Da nossa vida E perceber o contexto Ir ajustando Ao contexto Aquilo que é O treino Que é fundamental Porque eu continuo a pensar Que 90% Daquilo que é Depois A tabela classificativa final É aquilo que nós fazemos Durante a semana E aquilo que nós fazemos Durante a semana Se o fizermos bem Aqueles 10% Do jogo As coisas vão sair bem A maioria das vezes É como eu costumo dizer Para a escola Se estudarmos para 20 Quando corre mal Temos 17 ou 16 Se estudarmos para 10 Quando corre mal Já fomos Já fomos Já não dá para Correm bem Já não dá Portanto Nós aqui Tentamos estudar para 20 Para que as coisas Quando correm bem Nós temos o 20 Mas quando correm menos bem Nós estamos confortáveis À mesma E estamos ali Numa nota boa À mesma A missão Você respondeu Tudo o que eu tinha Aqui para responder E foi muito bom Foi muito bom para nós Só tenho aqui Uma curiosidade Que estive a ver aqui Agora antes da entrevista Contra o Tondela Gol de canto Lá está Contra o Moreirense Também Gol de canto Este jogo então Foi com falhança No último minuto Mas o missão se lembra Mesmo um metro da linha Em que a bola bate No pé de apoio Contra o Porto Também mandou Dois bolas de livre Direto aos postos Perdeu por 2-0 E contra o Gil Vicente Mais um golo de canto Quanto tempo Mais ou menos De treino Vamos dizer Da semana Dedica aos esquemas estáticos Já que Grande parte dos golos Pelo menos nos últimos jogos Foram bolas paradas Sim Nós temos uma grande Percentagem Eu recordo Por exemplo O João Afonso Este ano Já bateu o recorde De golos Numa época Ainda vamos A dez jornadas Do fim O Fábio Cardoso Da época passada Fez sete golos de canto E nós Através de bola parada Sentimos que é um momento Importante também do jogo E equipas como o Santa Clara Devem Devem Preocupar-se Muito com este Com este momento do jogo Nós olhamos para o Futebol Clube Porto É a equipa mais Mais concretizadora Em situações de bola parada Mais perigosa E está em primeiro lugar Mas estamos a falar De um patamar Diferente Nós Se calhar Estamos nos lugares Da Liga Europa Dos que não lutam Para isso Porque Preocupamos-nos muito Com esta fase do jogo Que é Muito importante Trabalhamos Todas as semanas Insistentemente Naquilo que é Onde é que nós Podemos Explorar O adversário Vamos variando Um bocadinho Os nossos esquemas Táticos Mas olhamos também Para aquilo que são As dificuldades Do adversário Se Se tem uma zona De cinco De três Se é misto Se é individual Depois de percebermos Como é que eles Defendem Nós criamos Uma série De dificuldades Ao adversário Mas para isso Também temos que ter Bons batedores E nós temos Para mim Na minha opinião O Alex Seles É o melhor batedor De esquemas táticos Na primeira liga E a par Do Lincoln Que nós aqui temos São jogadores Que têm Um pé esquerdo Fabuloso E eu ainda tenho A vantagem De não ter só o Lincoln Mas ter outros Que têm essa capacidade Tenho o Rashid Tenho o Costinha Tenho Sei lá Tenho um número Infinito de jogadores Que têm também Muita qualidade Para bater As bolas E eu Basta pedir Olha eu quero a bola Entrar aqui E depois fazemos Os movimentos E aquilo que nós temos Para fazer E os arrastamentos E criação de espaços Para surpreender O adversário Seja bola direta Seja bola mais curta Seja aberta Seja fechada Nós temos dois jogadores Por exemplo Nos cantos O pé direito E o pé esquerdo Sempre Para dificultar Para quem defende Porque se colocarmos Sempre um pé esquerdo Quem defende Já sabe que a bola Vai ser aberta ou fechada E ajusta a sua zona Consoante a isso E quando lá está Um pé direito E um pé esquerdo Já têm que estar ali Ficam na dúvida Então começa logo Tem que ficar na linha Porque não sabem Se bem Começa logo por aí E depois tenho também Jogadores que são Muito agressivos Nesse momento No atacar a bola Nos movimentos que fazem Que são muito fortes E depois nós Tentamos potenciar As características De cada um No local Para atacar a bola E vamos diversificando Porque quando estão À espera que a bola Vá no primeiro posto Nós chamamos-lhe O primeiro espaço Nós dividimos Por espaços Primeiro espaço interior Primeiro espaço exterior E estamos a falar Dentro da pequena área E fora da pequena área E depois dividimos Primeiro, segundo E terceiro espaço Não é o primeiro Segundo e terceiro espaço Mas é o primeiro Segundo e terceiro espaço E vamos variando Muito os passos Vamos arrastando Vamos criando dificuldades E depois sabemos que Ok Vamos supor Que no terceiro espaço Normalmente Ao lateral Que a altura E a estatura É mais baixa E que é um jogador Que não ataca muito bem a bola Nós procuramos mais isso Se virmos que é No primeiro espaço Que está lá Alguém que tem mais dificuldade Nós tentamos Meter lá a bola Ou então se está lá Um jogador muito forte Nós tentamos arrastá-lo Para depois criar lá O buraco Para depois da entrada Tem várias estratégias E nós durante a semana Somos muito existentes Neste momento Tal como cada um Dos outros momentos Mas este é Onde perdemos E ganhamos mais Ganhamos mais Ganhamos E o Santa Clara Até demonstra Sempre bom futebol Realmente Dentro daquilo Que a gente tem visto E a classificação Está aí É décimo Mas com os pontos Do oitavo E não está longe De chegar mais acima Um pouco Ainda falta Dez jornadas Se Deus quiser Irão ser jogadas Vai ser muito bom E é bom Ver o Santa Clara Jogar Tiago Continua Eu Fiquei sem perguntas Ao Míster O Míster já tirou Já disse Eu ia perguntar Dentro do balneário Uma vez falando Em realidade Normal De contexto De treino E de trabalho Semanal O Santa Clara Tem alguns jogadores Não lusófonos Ou seja Que a língua É completamente Diferente da nossa Esses jogadores Também já jogam Há alguns anos Em Portugal É importante O plantel Para o plantel Falar todos A mesma língua Isso dificulta Continua-se A conseguir Criar um espírito De grupo Saudável Mesmo Com essa dificuldade Muitas das vezes Linguística Como é que se gera Isso Míster Primeiro é assim O balneário Do Santa Clara É um dos pontos Mais fortes Do clube É muito forte O espírito É espetacular O ambiente Familiar Que se vive No nosso balneário É demonstrativo Também da nossa Classificação É aquele espírito Que a equipa Demonstra Solidário Dentro do campo Acontece dentro do campo Acontece durante a semana Acontece no balneário É o espelho disso mesmo É um balneário divertido Brincalhão Mas por outro lado Muito sério no trabalho E depois Com uma grande capacidade De receber bem Aqueles que vêm Pela primeira vez Com uma grande capacidade De acolher Aqueles que têm Mais dificuldade Linguística E depois rapidamente O integram E isso Nota-se ali Com muita facilidade Alguém que venha aqui Fazer uma observação Já vieram Vários colegas Pedirem para observar E estão sempre abertos a isso Vêm em um treino E dizem assim Bem, o espírito aqui É brutal É por aí É Há uma grande abertura Eu sou muito de diálogo Eu gosto de Expor as minhas ideias Mas gosto Mas gosto Que depois Todos Compartilhem Das minhas ideias Isto é Elas não são impostas Elas são acolhidas Para depois Serem implementadas E eu consigo também E sempre fiz isto Eu gosto muito de ouvir Sou muito observador E gosto muito de ouvir E peço aos jogadores Sempre Para intervirem Para darem opinião Eu estava há bocado A falar dos esquemas táticos E eu digo-lhes a eles Se acham que este movimento Não tem lógica nenhuma Digam-me Digam-me o que acham melhor E por vezes Eles Estamos a conversar Qual é a melhor solução Oh misto Então e se eu fizer isto Não acha que Olha, mas se calhar não Pronto E para chegarmos a um ponto E eles sentem-se Parte do processo E não apenas Um elemento Que Olha, o treinador Está a mandar Ir para a esquerda Não, ele sabe Que vai para a esquerda Porque nós Dissemos que era Para ir para a esquerda E ele sabe Que para a esquerda Vai resultar Pronto E é assim que nós Funcionamos aqui Está sempre em aberto Esse diálogo Obviamente respeitando As hierarquias Nunca houve uma falta De respeito Nunca Nunca Não há nada disso Há sempre Um diálogo aberto E lá está Como eu disse no início Quando é para trabalhar É para trabalhar E a gente trabalha Muito bem aqui Quando é para brincar Todos brincamos também E isso é um espírito Espetacular Que aqui se vive Agora Dentro do balneário Mesmo com as diferenças Linguísticas Aqui é um bocado Atenuado Porque Quem recebe É obrigada A falar português Basicamente Em pouco tempo Está a falar português Os que têm mais dificuldade Mas também Não temos assim Muitos casos Atualmente Já tivemos Mas atualmente Não temos assim Muitos casos E eu sou Daqueles que Como já passei Por uma experiência Onde a comunicação Se sente Que é mesmo Um fator fundamental Eu estive na Arábia Saudita E com um tradutor E metade da informação Não chega Nem sabemos Que tipo de informação Chega Em uma fase inicial Não tem o mesmo Ênfase É muito complicado E nós Quando nos pomos Do lado contrário Do lado de um jogador Profissional Aqui Quando chega a um balneário Está a ouvir o treinador A falar E não percebe Metade Ou logicamente Ele não vai conseguir Cumprir Metade também É natural A facilidade Que eu tenho Em falar Várias línguas Consigo chegar Aos jogadores Mas Entre colegas Há essa dificuldade Isso é Um fator fundamental Que quem Chega Rapidamente Isso é de cu Àquilo que é A nossa terminologia Também Se eu disser Olha bola fechada Há um jogador A bola fechada O que é que é isso? O que é que é uma bola fechada? Vai fechar a bola? O que é que fechar a bola? O que é isso? Rapidamente Tem que perceber A nossa terminologia A nossa linguagem Específica Do nosso trabalho E percebermos Rapidamente Isso E é mais fácil Também Para se adquirirem As competências Para as coisas Correrem bem Agora Dentro do balneário Aqui então É fantástico E a comunicação Como chega a todos Com uma forma Fluida E rápida É o resultado Pois É aquilo que nós Temos dentro de campo Toda a gente sabe O que é que tem para fazer Exatamente Não posso deixar de fazer Esta pergunta Desculpa Não posso deixar de fazer Diz Sim Aqui Das dicas Diz Tu Podes perguntar Eu ia perguntar Primeiro Tenho Tenho aqui esta pergunta Que foi um colega meu O João Pedro Sousa Que está também A fazer mestrado De futebol Com mim Que ele é de Viseu Eu costumo Me pedir para perguntar Aos treinadores Assim profissionais Quais são as dicas Que deixam Os jovens treinadores Como nós Estamos a tirar mestrado Estamos a tirar nível 2 Quais são as dicas Que deixa Para nós Podermos alcançar Um dia Mais tarde O sonho De chegar A uma competição profissional Já a resiliência E nunca desistir Essa palavra É cheque Não desistir Mesmo nunca Porque Nós não sabemos Quando é que A oportunidade surge Vemos portas A serem fechadas Por todo lado Mas desde que haja Aquela luz Da paixão Daquilo que nós Gostamos de fazer Sempre bem iluminada Vamos segui-la Porque entretanto Nem que hava Uma janelinha pequenina Nós vamos lá Vamos lá aproveitar O momento E Como nunca sabemos Quando é que a semente Aparece Se nós formos Sempre seguindo Essa paixão Com rigor Também estamos Preparados Para quando ela Aparecer E isso é fundamental Porque normalmente O que acontece É as pessoas Começam a ficar Desiludidas Com tanta porta Fechada Sem oportunidades De demonstrar A sua capacidade E o talento Que começam-se A desleixar Um bocadinho E começam a perder A paixão E depois de repente Aparece uma oportunidade E não estamos preparados E depois vamos perder Essa grande oportunidade E essa quando aparecer Tem que ser com Agarrá-la com os dentes Com as unhas Com tudo Com a mente Agarrá-la E não deixá-la mesmo fugir Porque aconteceu-me Eu não deixei fugir A oportunidade Que me foi dada A única oportunidade Que me foi dada Eu aproveitei Para poder chegar A primeira liga Exato E ainda bem Perguntando agora aqui Para que a gente Partilhar nos bons momentos Isso foi muito bom É muito bom Porque é importante Para nós também Não é É um bocadinho Por todos os treinadores Que estão a começar Ou já vão com algum tempo Disto Mas que ainda não chegaram lá Assim Não posso deixar de perguntar Da distrital Até à primeira liga Certamente Experiências cá dentro Para crescer sempre Lá fora também Há algum campeonato Que gostaria de treinar Em específico Ou Gostava de experimentar Vários Várias ligas Não Eu tenho um trajeto Muito claro Que Não escondo Eu disse Numa entrevista Que estava no Leixão Há pouco tempo Tinha feito Uma boa série de jogos E fizeram uma entrevista E eu disse Que Gostava Onde é que eu me via Há 5 anos E eu disse Que via-me Ao virul In the Champions Acharam que eu era doido Era louco Agora está aqui Faz meio dúzia de jogos No Leixões Há 2 anos Estava num distrital Estava a falar na Champions É o meu objetivo É que eu Há 2 anos atrás Estava lá E já vou aqui Perto de uma Liga Europa Exatamente E já estou A meio caminho E não vou desistir Pode não ser Os 5 Estais 5 anos Mas se fosse 6 Estou lá Esse é um objetivo Mas ouvir O In the Champions Numa equipa Que permite Ir para a fase de grupos Não estou a falar Se não ia para o Azevejão Tinha a possibilidade De ir para o Azevejão Porque vai uma equipa Vai às Champions Faz um jogo das Champions E vai-se embora Pronto Não é isso Não é por aí Até porque O meu grande objetivo É estar aqui em Portugal Agora nos próximos 2, 3 anos Tentar Ir passando Alguns patamares Ir à procura De outros objetivos Santa Clara Permitiu-me Deu um acesso A que estabilizasse Na primeira Liga O nome Consistente Exatamente Com duas épocas Regulares Que nós fizemos Boas Muito boas Bater recordes Aqui com o clube Nós mantendo O Santa Clara Esta época Na primeira Liga Batemos mais um recorde Porque o Santa Clara Nunca teve Três épocas consecutivas Na primeira Liga Portanto É mais um recorde Que nós conseguimos Vamos tentar melhorar A classificação Da época anterior Que foi o décimo lugar E que também é um recorde O décimo lugar já foi E tentar melhorar novamente A classificação Dos 42 pontos Da época anterior Foi um recorde Vamos tentar melhorar também Para bater novamente Porque duas épocas Destas no Santa Clara Consolidaram realmente O meu nome Eu tenho consciência disso Na primeira Liga E era isso que eu precisava Um projeto Com princípio Enfim Para isso Agora O futuro a Deus pertence Mas Para aquilo que eu Quero É olhar Para um projeto Que nos dê A possibilidade De lutar Para uma Liga Europa E depois O último passo Que possibilite É entrar Lá está Na tal Champions Caso contrário Se isso não for possível Aqui em Portugal Obviamente o campeonato Que eu desejo E que se calhar Toda a gente gostaria De estar Era o campeonato Inglês Na Premier League Que é um campeonato Que sempre me apaixonou Que eu tive a oportunidade Já de ir Há muitos anos Que acompanho Em Loco Tive a oportunidade De ver já vários jogos Da Premier League No local Mas já não é de agora Já é de Há muitos anos Esta parte Sempre tive a possibilidade E a felicidade De assistir ao vivo E sempre senti Que era O local Onde eu iria Estar na minha carreira Como treinador E ainda estava longe De pensar Que iria sequer Ser treinador de futebol Quando tive a primeira vez A oportunidade De vê-lo a jogos E agora Estou mais convicto Do que nunca Que é o caminho Espero que sim Já espero Todo o sucesso Do mundo E certamente É a ascensão E acho que a Liga Inglesa Somos todos uns apaixonantes Eu também adoro Aquela velocidade Aquela rapidez De jogo É qualquer coisa E a dizer Estive lá a ver o derby Agora Dos treinadores portugueses O Tottenham O Wolverhampton E é qualquer coisa De extraordinário O estádio do Tottenham O jogo em si O resultado Foi com várias revivoltas Foi espetacular Por acaso E desejo-lhe Que um dia chegue lá E depois também Nos ofereçam os bilhetes Para a gente ir lá A ver o jogo Também às vezes não é fácil Mister João Passamos aqui Ao nosso quiz final É sempre uma parte Já mais descontraída Da nossa rúbrica Onde fazemos Uma brincadeira Com o nosso convidado Às vezes Temos pago nós Agora Os últimos jantares Têm-nos calhado a nós Às vezes o Tiago Não anda aqui A fazer bem o quiz Nesta parte É dele Não anda a trabalhar bem A dificuldade das perguntas Têm-nos calhado a nós Mais a despesa Do que o lucro Mas pronto Vamos tentar inverter Aqui a causa Agora Não Se calhar Tiago Doutra a primeira pergunta Ok Missa Quantas épocas Têm o Santa Clara Como presenças Na primeira divisão Como presenças Sim Quatro temporadas O Santa Clara Esta é a quinta Exatamente Está certo Exatamente Ouça Eu disse Tiago Que tens de fazer isto Mais difícil Mas já estamos a apagar Ainda não Mas vamos tentar Missa Quantas épocas Têm Não, não Essa é a primeira Qual a maior vitória Fora do Santa Clara Na liga Na primeira liga Tens as hipóteses Ah, eu posso dizer as hipóteses 0-3 0-4 0-5 Ou 0-6 Essa não sei Essa não sei 4 a rio lá fora 0-4 0-5 É 0-5 0-3 não era 0-6 também não Portanto Não sabia Ainda temos de hipóteses Na época anterior Consegue dizer Dois dos três jogadores Que mais utilizou no campeonato Dois dos três Sim Então temos Fábio Cardoso Exato Sim É um deles Patrick Exato Os dois mais utilizados E depois era o César E a seguir o César Exatamente Exato Dois um Pronto É muito fácil O Fátima teve três presenças Na segunda liga Consegue dizer Quando foi a última Eu dou-lhe aqui Algumas hipóteses Época de 2007-2008 2009-2010 2010-2011 Ou 2012-2013 A época 7, 8, 9, 10 10, 11 12, 13 Última foi Não me recordo bem Eu sei que estava no Abrantes 8, 9 9, 10 10-11 foi 10-11 o meu adjunto sabe que ele estava lá ia ter ido à agenda do público não pediu à agenda do público pronto, aqui é decisivo quantas presenças teve o União de Mar na primeira divisão? esta deve-te saber o número 7 de presenças não me recordo não sei que teve um e depois foi à liguilha depois fez mais outro em 3 épocas 6 é as outras para trás acho que eu assisti pois, há algumas se calhar já era do tempo da história ui, ui, ui quando voltar a casa quando voltar a casa terá alguém do responsável do clube a dizer por favor algum familiar mister foi muito bom isto já podes continuar pronto, ia agradecer também mas continua sei não, ia agradecer mister foi espetacular aqui estes momentos de partilha para nós é muito mesmo muito enriquecedor desejo-lhe muito sucesso e que nas próximas épocas continua a evolução e que a gente também vai por aqui vendo e partilhando e vendo o bom futebol que o Santa Clara tem vindo também a jogar mesmo com os condicionantes todas que tem em casa lá está mas tem é uma equipa que está sempre disponível para jogar e isso nota-se e não é por acaso que está no décimo lugar com 30 pontos e com os mesmos pontos do nono e do oitavo muito sucesso foi espetacular e até breve que talvez pudemos cobrar o nosso andar e é combinado antes de deixar ir embora queria lhe desafiar nós temos lançado este desafio aos nossos convidados eles normalmente dizem-nos dois amigos ou colegas do futebol para vir aqui à nossa rúbrica não sei se quer aderir ao desafio mas pronto desafio assim se quer nomear alguém para vir aqui e partilhar connosco acho que o Luís Gonçalves que é atual selecionador de Moçambique acho que era uma pessoa interessante exatamente e o Ricardo Dionísio que é o treinador do Sion atualmente acho que é mais uma uma boa solução para partilhar vai ser vai ser vão ser bem recebidos e iremos partilhar muita história muito obrigado agradecemos nada